Bom dia! Que bom que você ficou aqui. Daqui a fim, né? A Natália veio gravar aqui com a gente. Normalmente você grava só de araçatuba, veio conhecer a nossa cozinha, né? Sim. Bom, fala pra gente então dessa delícia. A ricota é um alimento muito usado pra quem tá fazendo dieta, né? É, porque ela é rica em proteínas e pouca gordura, quantidade de gordura. E ela bem temperadinha é super gostosa, né? Super, combina com doces ou com salgados, né? Uma geleia de frutas natural ou uma fruta desidratada também combina bem com a ricota. E hoje você vai ensinar o pessoal a fazer uma ricota? Isso, não precisa comprar mais. Porque normalmente a gente tem bastante receitas com ricota. Hoje você não precisa mais comprar a ricota. Então vamos lá, Natália. Quais são os ingredientes? A gente vai precisar de um litro de leite, vinagre branco, pode ser limão também, se a pessoa preferir usar um limão. Aí usa o limão e não o vinagre. Isso. Sal e temperinhos a gosto, ervas desidratadas e um pouquinho de azeite extra virgem também pra dar um sabor especial, né? Certo. A gente precisa de uma panela. E vamos dar uma leve esquentada no leite. Tem que deixar ele quase ferver, não precisa ferver. Não precisa ferver, certo. E é melhor usar o leite de saquinho, que é esse só pasteurizado, sem ser aquele de caixinha. Ah, tem isso. Dá pra fazer também com o de caixinha, mas demora um pouco mais pra ele virar uma ricota. Então o ideal é usar o leite de saquinho. O ideal é de saquinho. Tudo bem. Depois que o leite tá quentinho, a gente vai colocar o vinagre branco. Pode colocar de 5 colheres de sopa cheia ou até meia xícara ou uma xícara de vinagre. Depende de como o leite vai estar. A gente vai colocando aos poucos e depois mexendo pra ele incorporar no leite. E após colocar tudo, vamos aguardar uns 5, 10 minutinhos, porque esse leite vai talhar. Que é a hora que vai separar o soro do leite, que é a hora que vai formar o queijo. E isso já começou a mudar, né? Olha, isso é o vinagre, é o efeito do vinagre na leite. É o efeito do vinagre. É interessante. É isso aqui que a gente vai transformar em ricota. E é rápido mesmo. Bem rápido. Então depois que transformou, separou bem, você consegue ver. Isso, é bem rápido. Você pega uma peneira e a gente vai peneirar. Onde a gente só vai aproveitar essa parte do leite. Olha aí, gente, a ricota saindo. Coa bem. Se preferir, pode até coar com um pano de algodão. Porque quanto mais você coar, mais durinha ela vai ficar. Ainda sobrou um pouquinho de água aqui. Ainda sobrou. Tem que tirar, né? Tem. Depois a gente vai tirar. Gente, olha, impressionante. Super rápido, né? Muito rápido. Olha só. E aqui depois de pronta, como ela não tem nenhum tempero, ela tem um gosto super neutro de leite. Mas dá pra sentir um cheirinho já, assim, do leite, do vinagre. Isso, de ricota. De ricota mesmo. Depois desse processo que a gente coou tudo, se você gostar dela mais molhadinha, também você pode deixar um pouquinho do soro, não tem problema nenhum. Aí vamos temperar com um pouquinho de sal. Se você quiser ela só assim com sal, você já pode pôr num potinho e guardar na geladeira. Certo. Dura mais ou menos uns 5, 7 dias na geladeira. 5, 7 dias? Sim. E como que eu tenho que guardar ela? Num potinho de preferência de vidro, né? Bem fechado. E quando você for usar, geralmente as pessoas, né, vai, corta o pão, alguma coisa e já vai, né, tentar pegar um utensílio diferente pra não contaminar ela, que ela dura mais tempo. Ok. E aqui, no caso, a gente vai pôr umas ervinhas pra ficar mais saborosa. E na verdade, a gente compra a ricota e a gente tempera ela pra comer com alguma coisa pra ficar gostosinha. Essa aqui você já faz, guarda, deixa ela temperadinha pronta. Temperadinha. Dura aí de 5 a 7 dias. Prontinha pra comer. Muito legal pro lanche da tarde, né, pra você intercalar as refeições. E por último, agora a gente coloca um pouco de azeite. Pronto. Tá prontinha a ricota. E você pode usar pra comer com uma torradinha, às vezes, por exemplo, tá em dieta, não quer fazer um patê com que vai alguma coisa mais gordurosa. A ricota, além disso, ela é rica em cálcio também. Então vamos provar. Muito bom. Bom, olha só. A Natália colocou aqui uma só com sal, né, como ela mostrou. Só, mais natural. E essa daqui, toda temperadinha. Temperadinha. Vamos lá. Eu vou provar a temperatinha. Muito boa, né? Lembrando, então, quem tá fazendo uma dieta mais restritiva pra emagrecimento, a ricota, ela é ideal. Porque ela tem grande quantidade de proteína e pouca de gordura. E olha, posso falar? Mais gostosa do que a ricota que você compra e você tempera. Verdade. Uma delícia. Se você não acredita, aproveita e faça em casa. Bom, e pra semana que vem? Semana que vem eu vou trazer o Nugget de Brócolis. Não pode perder, hein?